Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então, galerinha, deixa muito like aí embaixo, beleza? Muito like mesmo, porque se vocês não deixarem o like, eu vou utilizar... Sabe o que, em vocês? Sabe o que? Esse olho, galerinha, esse olho Se vocês não deixarem o like, uma coisa muito ruim vai acontecer com vocês, galerinha E eu juro que eu não tô maniando um genjúcio, hein, galerinha Então, meu, deixa o like porque vocês vão ver o novo inimigo hoje Que é o novo inimigo que chuga a checa do natural, ele é incrível E ele é apenas uma criança, galerinha Então, deixa o like e se inscreve no canal Porque senão ele vai chugar toda a sua energia natural, galerinha Então é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? É isso aí, fiquem com o novo vídeo Ihuuu Ai, eu preciso avisar o meu avô e o meu avô ali O meu avô, vovô, 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 vovô Ah, eu tô furioso, ah? Vovô, 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 você não sabe o que aconteceu aqui agora O quê? Bom, eu acabei de lutar contra um exército gigantesco da Akatsuki Sério? Sim, vovô, sim Não, 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 não Sabe o que era pior? Eles não eram tão fortes. Só que eles eram muitos. Parecia que era meio que uma distração. Porque eles meio que sabiam que ia ter a festa de casamento do meu pai. Então eu acho que era meio que uma distração. Porque eles sabiam que todo mundo ia estar festando e tudo mais. Então aquele canalha... Será que aquele canalha fez isso? Por quê? O que aconteceu? Que canalha? O Kawaki! O que tem o Kawaki? Ele traiu todo mundo de novo. Como assim traiu todo mundo de novo? Como a pessoa vai trair se ela nunca esteve do nosso lado? Ela estava... O Kawaki estava do nosso lado. O quê? Ele estava. Ele estava morando com a gente. Como? Só que ele estava escondido. Ah sim, o Kawaki estava morando com vocês. Por que eu não soube disso? Calma, calma Saruto. Por que eu não soube disso? Ah, isso parece muito Boruto. Ah, e o Boruto disse para não contar para você. Por que vocês não querem contar para mim? Por que? Por que? Calma Saruto. Sem ficar triste. Por que? O que eu fiz de errado para vocês não contarem para mim? Eu sou um ninja fraco? É assim? É que a gente não queria que mais ninguém soubesse, entendeu? Além da gente. Mais ninguém soubesse, né? Mais ninguém soubesse. Mas vocês sabiam ou não? Ah, calma. Por que vocês não me contam essas coisas? Eu sou importante também, tá bom? Eu me senti destruído. Saruto, o mais importante é saber que o Kawaki traiu a gente. Ele levou o Naruto. O quê? Ele levou o Naruto. O seu avô. Ele levou o meu avô embora? Sim, eu estou furioso. Para onde ele levou o meu avô? Não sei, não sei também. Ai, meu Deus do céu. Ó, se vocês tivessem me contado antes, eu poderia fazer outra coisa. Agora eu não sei, ficaram toda coisa com essa pessoa da Akatsuki. Mas não, ninguém me conta nada. Saruto. Vocês podiam ter me contado. Vocês sabem. Para, Saruto. Vocês sabem que vocês podiam ter me contado. E agora? Agora a gente tem que ir atrás. Eu vou atrás dele junto com o Boruto, tá? Mas... E você fica cuidando da vila. É, agora eu tenho que cuidar da vila, né? Na hora de contar, ninguém me conta. Para, Saruto. Eu estou ficando nervoso. Ele bateu na Sakura. Ele bateu na minha avó. Sim. E na tua outra avó também. Estou indo lá. Eu vou junto. Não, você vai ficar aqui. Por que não? Fica aqui. Fica aqui. Por que? Eu quero ir junto. Ai, fica aqui. Eu quero ir junto. Não vai. É só eu e seu pai. É secreto essa missão. Vai. É muito perigoso. Puxa, eles me irritam. Por que eles nunca contam as coisas para mim? Por que? Por que? O que eu fiz errado? Ai, meu Deus do céu, viu? Ai, tá. Tudo bem. Então eu tenho que ficar cuidando da vila. Ah, que droga. Que droga. Que droga. Então o Kawaki estava meio que na vila. Digamos que o Kawaki era aliado da vila. Ai, meu Deus do céu. Como que eles são tão bobos de acreditar que uma pessoa vai mudar assim tão... De repente. De repente. Ai, meu Deus do céu, viu? Tá, tudo bem. Eu tenho que ficar aqui cuidando da vila. Ah, que droga. Mas pera. Que energia é essa? Tô sentindo uma pressão muito grande no ar. Que que é isso? O que tá acontecendo? Cara... Ah, que que é isso? Eu ouvi uma voz. Que que é isso? Ah. Que pressão grande no ar, credo. Meu Deus do céu. Meu Deus, que que é isso? Ah, eu tô ouvindo uma voz ainda meio que cantando. Ah. Quem é você? Ah. Quem é você? Meu Deus. Quem é você? Você quer uma flor? Por que que o seu chakra é tão grande? Quem é você? Você quer uma flor? Ah, quero. Quero. Tira ela. Vê se é gostosa, flor. É, ela é bem cheirosa. Meu Deus, esse olho. Foi eu que fiz ela. Gostou? Gostei. Ela é bem legal. Esse olho. É que eu reuni o chakra de vários lugares. Eu fiz essa florzinha. Pera. Você é... É aquele... Olha. Meu Deus do céu. Quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Não é possível. O que é que eu tô pensando que é? Não é possível. Olha só o que eu sei fazer também. Olha só. Tá vendo aqui? Esse é mais de flor aqui, ó. Tô vendo. Olha só. Olha que legal. Olha. Você controla muito bem o chakra natural. E ele? Mas ele é uma criança. Eu achei que seria outra pessoa. Pera. Parece que ele é inoxíndia. Tenho que falar com ele. E os olhos dele? Parece um hinegami de diamante. E o outro meio que de rubi. Sei lá. Meu, um olho muito estranho. Um hinegami muito diferente. Ei, e você? Ah, mas eu tô fazendo árvore. Olha que bonito que ficou. Oi. Você, por um acaso, você gosta bastante de chakra da natureza? Amo. Olha só. Vou chugar tudo esse chakra aqui. Tudo meu. Ai, que gostoso. Mas eu também posso voltar de volta. Mas só... Eu geralmente faço isso com as coisas que eu não gosto. Sabe? Ah, e o que que você não gosta? Quando uma pessoa vem com carão pra mim, eles vêm falar carão e vêm ser mal comigo. Mas você, você é meu legal, Adé. É, o meu nome é Saruto. E o seu? O meu é Ragoki. Ragoki. Ragoki? Parece do Hagoromo. Ai, eu espero que ele não veja que eu tenho... Que você tá falando de quem que é Ragoki que você falhou? Ai... É... É, 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 é... Eu escutei Ragoromo? Não, não, não é Ragoromo, não, não, não. Ai, você conhece... Ah, tá bom. Tá bom. Você conhece o Ragoromo? Eu odeio esse cara. Ele olhou com cara feia pra mim. Só porque eu suguei em apenas uma cidade já. Ai, meu Deus. Mas as pessoas daquela cidade tinham... Não me deixou pegar pão. Eu gosto de pão tanto. Tô a pão. Tô a pão. Eu quero pão. Ah, você é legal. Eu gosto de pão goitoso. Ele é apenas uma criança ainda. Eu acho que ele tá se desenvolvendo. Enquanto ele estugou de chacar da natureza. Tá. Eu preciso pegar a confiança dele enquanto ele era ainda inocente. Porque enquanto ele for mais velho, meu Deus do céu, vai saber o que ele pode fazer com o mundo. Tá, ô, Ragoki. Peraí, peraí, tem mais um peixe pra você, ó. Vai que me deu pão, ó. Pólen. É, muito obrigado por esse pólen. Ai, meu Deus, ele é muito estranho. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já me viu uma vez, não já? Falando nisso, agora que você falou, essa é a sua energia que eu tentei ver agora. Sua energia mesmo é daquele cara. Por que você falou daquele cara? Você é aquele cara? Você é... Não, eu não sou aquele cara. Eu sou... Olha a verdade. Ai, meu Deus, que pessoa no arque-lésércio. Meu Deus. Eu sou meio que a reencarnação dele. Meio que eu sou o... Mas eu não sou igual mesmo. Eu sou a reencarnação dele. Calma. 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 Saruto. Meu Deus, calma. Calma. Você me deixou muito mais lento que o normal. O que você fez? Isso se chama... Prisão de chakra natural. É a chuva de flores. Você tá sentindo elas? Meu Deus. O que você fez? Agora eu segui toda a energia natural que vai descer depois desses 30 meses. Não vai nascer mais nada aqui. Não, não, não. Você não pode fazer isso aqui. Toda a energia natural está concentrada nessas flores que eu vou comer todas. Não, 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 não. Pera, pera. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Já comi, já. Ai, meu Deus do céu, viu? Tia, por que você gosta tanto de energia natural? Bom, porque mais ou menos eu sou feito disso? Ai, eu tô entendendo. Meu Deus do céu, você é mais forte do que eu imaginava, viu? Então você apenas é uma criança porque você acabou de nascer. Hum, é, vamos dizer que acabei de ter um corpo pra mim mesmo, entendeu? Mas eu sou, eu tenho bastante anos, deixa eu ver. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis milhões de anos. Quê? Eu tenho. Meu Deus do céu. E você tem quantos? Eu tenho dez. Ah, dez anos. Nossa, você é um pouquinho mais novo que eu. É, na verdade, eu sou bastante mais novo que você. Tá, eu posso te pedir um favor, Raguki? Hum, fala aí que eu tô brincando aqui, hum. Pra você não sugar o chakra desse lugar? Você tá sendo que nem aquele cara. Mas você me irritou agora há pouco. Então faz o seguinte. Você não pode me irritar. Porque eu gostei até um pouquinho de você. Por favor, não me irrita. Senão eu vou ter que destruir você em todo esse lugar. E eu vi que tem bastante gente aqui pro lado, né? Não, não, é a minha vila, é a minha caja. É, eu vi que tem bastante gente aqui. Meu Deus, por favor, não faz isso. Qual é a coisa que eu vou ter que sugar aqui, sabe? Não, não, não. Eu já. Você já sugou o país da água uma vez. Ah, é por causa que daquele país lá, aqueles lugares lá, eles falaram que eu não podia comer o peixe. Aí eu fiquei bravo. E eu destruí tudo. Ai, meu Deus do céu. Tá, vem aqui. Você pode ficar em minha caja se você quiser. Eu pode me ganhar de uma caja. Pode, mas sem sugar energia da sua vida agora. Por enquanto. Você tem um cachorro, você tem... Nossa, eu nunca vi uma caja tão moderna assim. É, essa caja é bastante legal. O que que é isso aqui? É, as roupas da nossa vila. Isso daqui é das pessoas que são de Onins. Isso daqui é do meu pai, que ele é o Hokage. Isso daqui é da Kato, que eu tô usando uma roupa bem parecida com a daquela. Hum, entendeu. Entendeu. Por que vocês tão colocando plantas na parede? Vocês gostam de fazer isso com elas? Não, isso daí é pra representar uma planta. É por isso que a gente só representa. É porque a gente não quer matar elas. Mas vocês tão machucando elas, olha ali, ó. Não, isso daqui é de borracha. Olha aí. Deixa eu gastar energia. Não dá. É tudo feito artificial. Ah, é verdade. Não é de verdade. É só pra não machucar as plantas, entendeu. Deixa eu ver lá em cima. Como é que... Não, olha que legal. E... Prém, prém, prão. Ai, meu Deus. Prém, prém, prão. Ai, que legal. Deixa eu ver aqui no outro... Isso aqui. O que que você faz isso aqui? Aí sai água. Sai água daqui? Sim. Isso é natural da água, é tipo natural em fonte. Meu Deus. Ai, eu acho que se eu não deixar ele lá fora, ele vai acabar chugando o coneu inteiro. Eu tenho que enrolhar um pouquinho ele. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Esse cara parece ser muito forte. Você quer vingar comigo? É, vamos, vamos. Deixa eu te fazer uma pergunta. O seu renegão é diferente. Renegão? Ah, tá falando desse olhinho aqui meu em cima? É, os seus olhos. Os seus três olhos. Ah, esse olhinho aqui em cima é o olho que faz eu sugar tudo. Eu tenho o poder de sugar tudo o poder da Terra, se eu quiser eu virar um planeta. Sério? Sim. Você sabia que eu consegui enrolhar o natural também? Você consegue também. Peraí, você é meu irmão? É, basicamente. Sou seu irmão. Hum, entendi. Então, você não é mesmo aquele cara? Aquele cara é certo, o Hagoromo, né? Não, eu sou só a reencarnação dele. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. É, melhor que eu tenho os poderes dele, mas eu não sou ele. Eu só tenho os poderes dele. Porque foi aquele cara que me irritou muito. Me irritou muito. Foi dele que te prendeu? É. Ah, entendi. Como que ele te prendeu? Ele teve que usar uma coisa que não vale. Ele usou manha. Ele usou um tal de, sei lá, sei lá, sei lá, mentos. Ah, ele usou um selamento. É, é o maior sato isso, né? Não. Tipo, em vez dele me lutar pau a pau comigo, o braço ele não luta. Só com selamento. Ah, e você é forte? Tô. Vamos ver se você consegue fugir disso. O quê? Fugir do quê? Ah, isso aí? Não, tá. Ah, que estranho. Parece que uma vez eu senti isso em uma das minhas partes que tava sugando o chakra pra me tornar humano por aí. Hum, bem bonito esse brinquedo. Me dá depois. Ah, ai, meu Deus do céu. Mentira que meus poderes... Ai, bem que o Hagoromo falhou. Ai, que bonito, que legal. Vamos brincar isso, brinca mais. Brinca, brinca, brinca. Meu Deus, meu Deus. Nada tá fazendo efeito nele. Ele acha que é tudo uma luzinha. Olha que bolinha de sabão. Tuki, 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 tuki. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos descansar agora que eu tenho que ir lá preparar uma brincadeira pra gente, tá bom? Pera, pera, pera que eu tenho que dar um presente antes de... Olha só, olha só. O que é isso? Aí. O que é isso? Madeira. Gostou? Ah, gostei. Muito legal. Então, eu vou indo. Você quer que eu fique aqui na sua casa ou você quer que eu fique lá fora? Você quer que eu fique lá fora? Hum, pode ser que eu quero brincar um pouquinho lá fora ainda. Tá, mas não vai longe, tá bom? Tá bom. Ê, é Sarutu o seu nome, né? É, isso mesmo. Ah, o Ragoqui está indo. O Ragoqui. Meu Deus. Meu Deus. Ele acabou de nascer. Ele é tão forte assim. Meu Deus do céu. Ele realmente suga todo o chakra natural. Meu Deus, que cara... Meu, ainda bem que ele é uma criança. Ele é meio inocente ainda. Meu Deus do céu. O que que esse cara pode fazer? Todas as minhas habilidades nem surgiram efeito nele. Ai, meu Deus do céu. Pelo menos só selamento e tinha cara natural. Vai adiantar contra ele. Ai, meu Deus do céu. Tá, deixa eu preparar as coisas aqui. Que eu vou precisar estudar bastante sobre...